Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o livro dos Espíritos. Estamos num tema novo, como vocês já puderam ver no programa anterior, falando sobre a ocupação, ocupações e missões dos Espíritos. Nós vimos que os Espíritos, quando estão em estado errante ou no plano espiritual, eles têm muitas ocupações, alguns têm missões, eles não estão lá se divertindo, ficando tranquilos, sem fazer nada, repousando, não, tem muito trabalho. Nós já entramos nesse tema, assista o programa anterior abordando todas essas questões e hoje também daremos continuidade a esse assunto. Então pegue seu livro dos Espíritos, seu caderno, vamos estudar juntos, esse tema é muito interessante. Eu sou Solange Saulangodoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai André? Olá Solange, olá queridas irmãs, queridos amigos, é sempre muito bom podermos debruçar nossas atenções sobre essas temáticas, essas temáticas do livro dos Espíritos, né? Porque elas estão diretamente ligadas à nossa realidade. E hoje o programa é um programa um pouco diferente, porque é um programa de exemplos, tá bem? Ocupações e missões dos Espíritos. Nós vamos fazer você pensar a respeito sobre como os Espíritos atuam, ajudando as pessoas a compreender certas coisas. Para isso, nós vamos nos valer de um outro programa. Eu e a Solange fazemos o programa Alegria de Viver, não é Solange? É isso. O que nós estamos fazendo no programa Alegria de Viver, Solange? Nesse programa nós fazemos a leitura e comentário de algumas obras e iniciamos um livro que se chama Estante da Vida. É este livro aqui, esta obra que é do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. Então esse livro é bastante interessante porque o Espírito Humberto de Campos, ele relata diversas experiências que ele vivencia, vivenciou no plano espiritual. Então ele faz entrevistas, ele faz reportagens e tudo isso vem até nós. Essas experiências ele nos envia através do Chico Xavier. E é interessante dizer isso que a Solange está dizendo, por quê? Porque quem foi Humberto de Campos, né? Humberto de Campos na Terra foi um escritor, um jornalista. Jornalista gosta de contar casos, gosta de pesquisar, gosta de trazer informações, é o que ele está fazendo. Então nosso programa hoje está baseado no primeiro programa que fizemos deste livro, que já foi publicado, já foi, você pode assistir na internet, em nosso canal, também na TV Alvorada Espírita e aqui na Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, o programa se chama Alegria de Viver. E este primeiro programa está ligado ao que nós vamos voltar um pouquinho na questão do programa anterior explicando o que ele está fazendo. Vamos então agora ver os nossos slides iniciais, o primeiro slide do programa O Espiritismo Sem Mistério, o nosso querido Raul vai colocar pra gente aí. Aí você vê, né, ocupações e missões dos espíritos, ali as diversas situações em que os espíritos atuam, ajudando as pessoas no mundo físico, ajudando as comunicações mediúnicas, ajudando o desencarno de espíritos, trazendo informações através da mediunidade. Ali à direita você vê o Chico Xavier sentado à mesa na imagem do projeto Imagem, o irmão Jacó em pé à direita, aquele velhinho, o espírito Emmanuel envolvendo o Chico para que ele possa captar as informações espirituais à esquerda, atrás do Chico. Então você vê, todas essas são ocupações. E tem aquela mão maravilhosa, segurando uma galáxia que também representa a ocupação dos espíritos. Nós estamos no nosso programa, o Espiritismo Sem Mistério, tratando dessa temática. E nas semanas, no programa anterior, no último programa, nós estivemos falando de uma pergunta que hoje nós vamos retomar. Você vai ver o slide seguinte, a pergunta 566. Um espírito que teve uma especialidade sobre a terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, interessa-se de preferência pelos trabalhos que foram objeto de sua predileção durante a vida? E a resposta logo a seguir, um trecho dela que você vai ler aí. Tudo se confunde num fim geral. Se ele é bom, interessa-se tanto quanto lhe seja permitido se ocupar para ajudar as almas a se elevarem até Deus. Ou então se ele era um arquiteto, um pintor ou um escritor, ele pode, pode se interessar por isso, para ajudar as almas a se elevarem até Deus. E naquele nosso programa, Alegria de Viver, do livro Estante da Vida, o primeiro capítulo é uma entrevista que ele faz, repórter, adora entrevistar, não é mesmo? E uma entrevista muito interessante porque se trata de um encontro em Hollywood. Quem é que ele vai encontrar em Hollywood, Solange? Então, olha, para nossa surpresa, o Humberto teve a oportunidade de conversar com o espírito da Marilyn, Marilyn Monroe. E ele acaba fazendo uma entrevista com ela, ele tem a permissão e eles conversam um pouco. E nós comentamos a respeito dessa entrevista, ela está completa no programa lá, no programa Alegria de Viver. O nosso programa de hoje, porém, não vai trazer o conteúdo dessa entrevista, mas nós vamos mostrar a você os detalhes que a mediunidade segura, séria, missionária, o mandato mediúnico que Francisco Cândido Xavier exerceu entre nós, nos dá, assim, um embevecimento com tudo aquilo que Humberto de Campos escreveu. Por quê? A Marilyn Monroe, ela desencarnou no dia 5 de agosto de 1962. Ela foi sepultada no dia 8 de agosto, uma quarta-feira. Ela morreu no domingo, foi sepultada na quarta. Este livro, O Instante da Vida, traz a primeira mensagem que é Encontro em Hollywood, e o livro é datado de 1969. Ele foi publicado em 1969, 31 de março, data de desencarne de Allan Kardec, 31 de março. Então, você vê, do falecimento até a publicação, vamos imaginar que Humberto de Campos tenha trazido este relato feito com a Marilyn, em 1969, porque depois ele já escreveu aqui, na mensagem que o Chico recebe. São sete anos de distância. Chico estava em Uberaba, nesta ocasião. Já morava lá. Ele não estava nos Estados Unidos, e às vezes que ele foi aos Estados Unidos, ele não visitou esses cemitérios, porque esse cemitério onde ela foi enterrada, está do outro lado, está no Pacífico. Está lá na Califórnia, Chico Xavier esteve na parte do leste, do oeste, norte, sul, é leste. No leste dos Estados Unidos, Nova Iorque, Conecticante, aquela região toda, Filadélfia. Então, ele não foi, em 1965, 66, quando ele esteve nos Estados Unidos, não foi visitar nada disso. Agora, você vai ver no próximo slide, então, o que... Fala, Solange. Sem contar, gente, que naquela época, imagine, não tinha facilidade de informações, de acesso a informações que nós temos hoje. Então, era algo muito difícil você ter um livro, você obter informação, obter notícia das coisas nos lugares. Mas vamos, então, ao slide. O que nós queremos realcer hoje, especificamente, é para você ver como a perfeição que Humberto de Campos traz em relação àquilo que você vai ler e vai ver. Nós vamos trazer imagens para você. Então, vamos voltar ao slide inicial, que é esse daí. Você vê, ali está Humberto de Campos, quando ele estava encarnado na sua posse na Academia Brasileira de Letras. O mais jovem, acadêmico, imortal da Academia Brasileira de Letras. E este livro, que nós vamos citar aqui, um trecho do primeiro capítulo, é esse que você está vendo nas diversas versões. Estante da Vida. Talvez você já tenha ele aí na sua biblioteca, na sua prateleira, e você nunca se interessou em ler com atenção. Mas aí estão as mais modernas e, logo no primeiro plano, a edição mais antiga. Estante da Vida. E, com base nisso, nós vamos começar a decodificar um trecho inicial do capítulo primeiro, que está nesse livro Estante da Vida, a entrevista em Hollywood. Então, vamos lá no slide seguinte. Caminhávamos alguns amigos, admirando a paisagem do Wilshire Boulevard, em Hollywood, quando fizemos parada ante a serenidade do Memoriam Park Cemetery. Entre o nosso caminho e os jardins de Glendon Avenue. Você vê aí que ele está dando locais. Ele está descrevendo. E quem está fazendo isso é o Espírito Humberto de Campos. Não foi o Chico Xavier que foi a pé lá. Não. O Espírito Humberto de Campos estava passeando por essa avenida, na companhia de alguns amigos. Espíritos também. E ele cita esses endereços. Wilshire Boulevard e Glendon Avenue. E, quando estavam passando por ali, fizeram uma parada ante a serenidade de onde? De um cemitério. Memoriam Park Cemetery. Vamos para a próxima imagem. Vocês estão vendo aí uma imagem que eu obtive através do programa Google Earth. Qualquer um pode obter essa imagem. Você está vendo que é uma imagem ainda em mapa. Não é uma imagem física do local. Mas você vê ali, naqueles dois retângulos vermelhos, o nome de duas avenidas. Wilshire Boulevard. Aí em cima, ali, você está vendo. E à esquerda, quase caindo ali da imagem, você está vendo a avenida Glendon Avenue. Ou seja, Humberto de Campos estava andando por aquela avenida de cima, que é em direção à avenida de baixo. E ele, então, se deparou com o quê? Com o Memorial Park Cemetery. Nós vamos agora para a imagem seguinte. Olha só. Ali estão. Agora, é o mapa do lugar, visto de cima. Você vê naquela linha amarela, onde está a avenida Wilshire Boulevard. Na linha que desce à esquerda, em cor de rosa, meio roxa, você vê a Glendon Avenue. E ali, tem uma área verde, bem no centro. Ali está, justamente, o Memorial Park Cemetery. Você está vendo o local, hoje, onde ele está. E estava assim na época. Tanto é que, você vai ver na próxima imagem, olha aí. Está vendo aí o nome do Memorial Park Cemetery? Está na região de Westwood. É a região oeste de Los Angeles. E este é um fragmento, como está escrito ali naquela caixinha amarela. Fragmento, é um frame do vídeo registrando o sepultamento de Marilyn no dia 8 de agosto de 1962. No dia 8 de agosto, a televisão estava filmando o sepultamento dela. E eles fizeram o vídeo que está ali embaixo, a fonte, se você quiser. Você pode ir até lá e você vai ver esta imagem. Ele começa com essa imagem. É a entrada do cemitério. Por onde as pessoas, os automóveis, podem acessar aquele parque verde. Então, você está vendo que, no primeiro parágrafo, Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, que está a milhares de quilômetros distante desse cemitério, está dizendo o nome de avenidas, o nome do lugar, para que você possa ver com a exatidão da mediunidade capaz de recuperar da memória do Espírito aquilo que o Espírito deseja nos falar. Interessante já por aí, não é? E essa imagem está em preto e branco, Exatamente porque é o frame inicial do vídeo que foi feito no dia do enterro da Mary Limon. Bem, mas não fica por aí. Vamos para o próximo slide. Tudo no interior, tranquilidade e alegria. Os túmulos simples pareciam monumentos erguidos à paz, induzindo a oração. Entre as árvores que a primavera pintava de verde novo, numerosas entidades iam em vinho, muitas delas escoradas umas às outras. A afeição de convalescentes, sustentadas por enfermeiros, em pátio de hospital agradável e extenso. Então, agora ele está traduzindo o que ele encontrou quando ele foi entrando no cemitério. Um parque, tudo no interior, tranquilidade e alegria. Não havia aqueles túmulos imensos, aqueles mausoléus, aquelas construções. Não, era um campo assim, tranquilo, verde. E como ele está se referindo à imagem verdejante, ao invés de nós pegarmos uma fotografia do tempo, porque era a mesma coisa, nós preferimos uma fotografia mais atual para você ver como o lugar é bonito mesmo. Pode ir para o próximo slide, vocês vão ver. Olha só. Ele está descrevendo esse lugar. Um lugar tranquilo, feliz, os túmulos simples colocados no chão, entre as árvores que a primavera tinha pintado de verde novo. E nesse ambiente, havia muitas entidades, ou havia muitas entidades, que levavam os recém-desencarnados, como se eles fossem doentes de hospital, que estavam convalescendo, para conversar com eles tranquilamente, para dar-lhes o consolo. Não é, Solange? Havia enfermeiros apoiando esses espíritos, talvez recém-desencarnados, espíritos mais necessitados. E se não falasse para a gente que isso é um cemitério, parece uma praça, um jardim. Jardim cercado por construções. Nós quase não montaríamos, não fosse pelas inscrições no chão. Agora, veja só. Isso tudo é no comecinho, bem no comecinho do capítulo 1º, escrito em 1969. Na sequência, olha o que ele vai explicar para nós. É uma frase só. Veja só. Numa esquina, que se alteava com o terreno... Ele está, então, dando agora localização geográfica com a sua respectiva alteração da elevação do terreno. Então, ele está se referindo a uma pequena elevação numa esquina, dentro do cemitério. Olha que interessante. Por que ele dá esses detalhes? Podia dizer, ah, no cemitério tinha um lugar onde eles enterravam os corpos. Não, ele está dizendo, numa esquina que se elevava com o terreno. Então, veja só as imagens que vêm agora. Uma esquina. Puxa vida, bem na esquina. Olha, está vendo que o terreno dobra ali? Você está vendo o teto das construções onde há determinadas coisas embaixo. Você vê que é bem numa esquina. Numa esquina que se alteava com o terreno. Vê agora o próximo slide. Olha só como ela está se alteando. Veja só a marca em vermelho. Lá no horizonte, a linha do horizonte é o nível daquele fundo. Agora, no triângulo em vermelho, à direita, você vê que quanto mais você vem para a posição da câmera, mais baixo você vai ficando, em comparação com o nível. Ou seja, aquele nível lá no fundo está mais alto do que o nível onde nós estamos tirando a foto. Você vê a diferença. Olha só o triângulo que está aumentando as suas arestas quanto mais vem para perto de quem está observando. Mas, mais ainda você vai ver na próxima imagem. Olha lá. Aquela parte onde está o quadrado amarelo é o ponto que ele se refere a onde o terreno era mais alto. E olha só, de novo, você vê numa outra perspectiva como o terreno vai subindo. Tanto é, Solange, que se você ver aqui, tem duas flechas em pé, na vertical. Se você ver ali, ali são nichos onde são depositados os corpos de quem morreu. Se você contar o mais à direita, você vai ver que existem sete camadas. Agora, se você contar aquela que está lá para dentro, a outra flecha vertical, você vai ver que já são apenas seis camadas. E quando você chega lá onde está aquele quadrado amarelo, aquele retângulo amarelo, você vai ver que eles só conseguem colocar quatro nichos. Por quê? Porque o terreno está subindo e a construção ficou no mesmo nível. Então, eles têm que diminuir o número de espaços disponíveis. É, agora imagine o Humberto andando nessa, ele está entrando, visitando o cemitério, vendo o que está acontecendo. E ele entrando por essa rua, como você começa a subir até chegar naquele ponto, a gente vê a precisão de Humberto descrevendo esse local. É uma pequena subida e que você vai ver a localização bem na esquina, na próxima imagem. E nós pusemos essa imagem, sabe por quê? Porque esta é a fotografia, uma das fotografias, do sepultamento de Marilyn Monroe em 1962. Vejam que eles já estão com o caixão fora do carro, tem uma fileira de soldados, o caixão já está entre a fileira dos soldados, e ele vai ser levado para esse ambiente, que está na esquina, numa região que está mais elevada do cemitério. não é uma montanha, é uma pequena elevação, mas Humberto de Campos está dizendo com detalhes todos estes aspectos, essas características da dimensão e da posição do próprio nível do terreno. estranho, né? Por que que um espírito vai dizer tantos detalhes assim? Por que que ele não podia, ah, eu fui visitar, passei no cemitério, encontrei o túmulo da Marilyn, encontrei a Marilyn e fui lá conversar com ela. Simples, né? Não, não é esse o objetivo, apenas. Não é trazer só o que a Marilyn quis dizer, é mostrar para você que o espírito esteve lá e descreve com detalhes como estavam as posições para qualquer pessoa poder ter certeza que se tratava de uma descrição fidedigna. Não era uma invencionice do médium, não era eu achei, alguém me contou, não, não. Mas se você ainda não entendeu isso, você vai ver o que vem agora. Vamos para o próximo slide. Duas laranjeiras ornamentais guardavam o acesso para o interior de pequena construção. Duas laranjeiras no cemitério, meu Deus do céu. Já viu o cemitério, vem para mim aqui, já viu o cemitério com o ter laranjeira, duas laranjeiras ornamentais lá em Hollywood? Esse médium deu uma forçada de barra, você não acha que o Chico Xavier exagerou. Agora, não é comum você encontrar, ainda mais num ambiente, assim, reservado aos mortos? Duas laranjeiras. Ai, senhor. Vamos para a próxima imagem. Duas laranjeiras ornamentais guardavam o acesso para o interior de pequena construção. Vocês estão vendo lá no retângulo vermelho, nos retângulos vermelhos? Essa fotografia foi feita pela imprensa local. e você vê ali embaixo a data. 7 de agosto de 1962. Hollywood, Augusto 7. Depois, lá embaixo, a última coisa que foi digitada é 1962. Essa fotografia foi tirada um dia antes do sepultamento dela. são provas de que no local existiam duas laranjeiras. Andressa. Ah, mas Andressa, pode ser, sei lá, qualquer outro... Pode ser uma impressão, pode ser um monte de outras plantas. Está muito longe, está muito distante. Então, eu também achei isso. Mas, vamos para a próxima foto. Olha ali. Agora, você está vendo um close. E você pode ver, inclusive, o terreno naquela curva à direita. Ele começa a descer um pouquinho. Olha lá. É, numa elevação, numa esquina, duas laranjeiras. E aquilo que está escrito embaixo, em inglês, nós traduzimos e colocamos nesse retângulo vermelho. Hollywood, 6 de agosto. O corpo de Marilyn será sepultado aqui. Acima está um mausoléu no cemitério Westwood Memorial Park, próximo ao oeste de Los Angeles, no qual Marilyn Monroe irá ocupar uma das criptas. O mausoléu é próximo à casa onde a atriz morreu em Brentwood. O funeral e o sepultamento serão realizados nesta quarta-feira. a uma hora da tarde, 1962. Ou seja, esta foto, você vê a data, é de um dia antes da foto anterior. Essa é uma segunda-feira, dia 6 de agosto de 1962. Você vê que é a mesma posição, só que mais próxima. Só que no ângulo mais direto para você ver aquela construção que está ladeada pelas duas árvores, duas laranjeiras. não é um conjunto de várias plantas que estão ali, não, são duas individualmente separadas para dar aquela entrada naquele pequeno mausoléu. Ali é um mausoléu pequenininho, ali é onde estão aquela imagem, aquela casinha com uma porta e uma janela. Mas vamos para a próxima imagem. Olha aí, gente! a foto agora é de quem está no nível do solo podendo ver onde vai ser a sepultura da Marilyn. E você vê, o que você vê nesse círculo vermelho? De novo, as duas laranjeiras em 1962. E agora, na próxima imagem, olha aí. Isso daí, gente, é um filme. Vocês estão vendo que está escrito ali em cima. Eu nem cortei para vocês verem a origem. Marilyn Monroe, Death and Funeral, 1962. Esse filme, se você entrar no YouTube, você vai poder vê-lo. E nos frames correspondentes, vocês estão vendo que as pessoas, as poucas pessoas que foram convidadas, estão chegando, estão subindo aquela ruazinha, fazendo a curva, e quando elas fazem a curva, olha o que está lá atrás. Duas laranjeiras. As duas que Humberto de Campos falou no ano de 1969. É isso mesmo. E na próxima imagem... Continua aí, olha lá. Ali, você vai ver, eu pus de novo, porque você vai ver uma situação... Agora está bem claro, É, bastante nítida. Está bem de perto, inclusive. E vocês podem ver as gavetinhas lá atrás, porque são como gaveta, gente. Aqui no Brasil, a gente não está muito acostumado com esse tipo de cemitério. Em algumas cidades tem cemitérios assim. São gavetas. São gavetas, eles colocam o caixão e colocam depois uma lápide nessa vertical e aí economizam espaço. Não é como colocar na terra. Eles chamam isso de cemitério vertical. Isso. Agora, dá uma olhadinha na próxima imagem. Olha aí. Olha as gavetas. Olha só as gavetas, olha aquele memorial ali. Mas, espera aí. Está faltando uma coisa aí. Cadê as laranjeiras? Essa foto é uma foto atual. É uma foto mais recente. Já tem muitas diferenças. As laranjeiras não estão mais. Elas foram tiradas pelo serviço de manutenção, de embelezamento do cemitério, que constantemente mantém as plantas bem podadas, as plantas floridas, as arvorezinhas, como você vê ali, parecem as aleias que estão ali florescidas, para deixar tudo muito agradável, porque é um cemitério bastante bem cuidado. E tem uma pessoa na porta. Está olhando lá para dentro. Então, agora você vai ver a comparação entre as duas imagens. À esquerda, em branco e preto, aquela fotografia do dia 6 de agosto de 1962. E à direita, essa foto, que é recente, é do ano de 2022, em que um turista estava vendo o que estava acontecendo lá dentro. Você vê, é o mesmo lugar. olha que interessante. Só que na direita, você já não tem mais as laranjeiras. Elas foram arrancadas. Se alguém pegar o livro e for lá no cemitério, vai, ah, mas não tem laranjeira nenhuma aqui, os caras mentiram, Humberto de Campos tinha tomado umas biritas quando ele foi escrever aquilo. Tem nada, nada, nada. É tudo mentira. Não, não, não é não. Veja só, aí está a prova. E na sequência, nós vamos continuar a ler o que ele está falando. Duas laranjeiras ornamentais guardavam o acesso para o interior de pequena construção que hospeda as cinzas de muitas personalidades que demandaram o além sob o apreço do mundo. Ou seja, ele além de ter dito onde estava, na esquina, numa elevação do terreno, que havia duas laranjeiras, ele está dizendo que elas estavam guarnecendo uma pequena construção na qual se depositavam cinzas de pessoas que haviam sido importantes e que voltaram para o além com o apreço das pessoas que tinham ficado. Cinzas não são corpos, são cinzas. Nem todo mundo fica enterrado lá. Às vezes, a pessoa passa um tempo, ela se submete a uma limpeza, eles tiram os ossos ou pegam as cinzas ou até aqueles que são cremados, muitos optam por ser cremados, porque ali também é um cemitério que faz a cremação, eles são cremados e as cinzas podem ficar depositadas nesses ambientes em homenagem a eles. São pequenos recipientes que você tem para guardar a memória. Então, Humberto de Campos está dizendo, ali tinha um lugar que era uma pequena construção no interior da qual ficavam depositadas as cinzas, cinzas, de muitas personalidades que demandaram o além sob o apreço do mundo. Pessoas conhecidas. então agora vamos dar uma olhada nisso? Vamos ver se Humberto de Campos mentiu, exagerou, inventou? Aí você vê o local. No local das duas laranjeiras você vê aqueles dois pequenos monumentos com duas borboletas, uma em cima da cada uma com uma borboleta. Agora, vamos indo para as imagens seguintes. Olha aí, agora bem de frente. Vocês estão vendo que tem as portas, as mesmas do tempo da Marilyn, tem uma plaquinha ali na porta. Vamos ver o que tem nessa plaquinha? Olha ali, está escrito o quê? Room of Prayer. Salão ou sala ou local de orações. E, quando você abre essa porta, Humberto de Campos disse que havia o quê ali dentro? Havia as cinzas das pessoas que tinham morrido sob o apreço do mundo. Então você vê que isso aí é um local para que se possam deixar marcadas essas almas que deixaram a vida física e que foram ali sepultadas com as suas cinzas em memória delas. Cada uma daquelas plaquinhas representa uma dessas pessoas. E quando você vai ao cemitério em visita ou quando você vai pela internet, você vê várias pessoas conhecidas, atores e atrizes cujas cinzas estão aí nesse lugar. Sejam nas paredes com os seus nomes, seja neste vitral que você está vendo aí, um móvel envidraçado onde se colocam também referências aos que foram sepultados, objetos pessoais de pessoas famosas como uma recordação. Você vê ali que tem uma cadeira, né? É para a pessoa orar. Quem vai visitar o cemitério entra ali, faz a prece pelo ente querido, faz a sua mentalização e deixa a sua vibração boa para todas aquelas almas que estão ali. Então você vê que Humberto de Campos ele não se restringe a contar do cemitério que era um lugar que era um campo cheio de túmulo. Não! Ele já disse a posição geográfica, já disse que era na esquina, que era numa subida do terreno, que havia duas laranjeiras que estavam ladeando a entrada de uma pequena construção e essa construção guardava as cinzas de pessoas que foram importantes e que morreram sob o apreço do mundo. Oh, que coisa! Nós estamos falando, olha, ainda, só, tudo que eu mostrei para vocês está aqui, nessa primeira parte do primeiro capítulo. Só nisso aqui ele está dando como que um mapa para mostrar a autenticidade de tudo que ele está dizendo para quem quiser ir consultar. Mas, Agora nós vamos voltar, né André? Nós vamos voltar à narração do texto. Porque vocês lembram, o Humberto estava dizendo que ele chegou no cemitério acompanhado de alguns amigos. E aí ele descreve tudo isso até agora onde nós estávamos vendo. Voltando ao texto, ele... Ele diz isso, ó. ...a um canto eu li a inscrição Marilyn Monroe, 1926-1962. Antes de você continuar, Solange, pode deixar a imagem aí. Olha só, quando eu quero realçar o que eu vou mostrar para vocês, nós estamos pondo em letra azul. Então, ele está dizendo... Primeiro ele foi lá e viu aquele mausoléu. Agora ele está dizendo assim, a um canto eu li a inscrição Marilyn Monroe, 1926-1962. Ele diz que naquela ambiência, mas não dentro do mausoléu, ele encontra isso num canto. E aí ele diz, surpreendido, que perguntou ao Clinton, Estão aqui os restos de Marilyn, a estrela de cinema, cuja história chegou até mesmo ao conhecimento de nós outros, os desencarnados de longo tempo no mundo espiritual? Ele então se impressiona, ele não sabia que a Marilyn tinha o seu corpo sepultado naquele lugar. Agora, dá uma olhadinha no próximo imagem. Há um canto. ela não estava lá dentro do mausoléu. Na imagem que você vê menor em branco e preto, você vê o retângulo vermelho indicando o lugar e o caixão da Marilyn está bem na frente, pode ver. Está o caixão com as flores em cima, duas pessoas em pé ao lado, logo no primeiro plano tem seis guardas e lá atrás você vê uma cortininha. Aquela cortininha era justamente o local em que a Marilyn, o caixão dela seria colocado. Bem à direita aqui da foto você vê um pedaço da laranjeira cobrindo os homens lá de trás, um pedacinho só, só para voltar na laranjeira. Está ali a laranjeira. Mas olha, onde está o túmulo da Marilyn? Num canto, porque era como se fosse uma esquina, não é? Uma letra V num dos cantos da letra V estava o túmulo da Marilyn. Fala, Solange. Pode falar, é só minha dúvida, porque aí, pelo que eu estou entendendo, o caixão todo é que vai entrar nessa gaveta. Não são as cinzas dela. Não, ela foi enterrada ali, o corpo dela está lá até hoje. E ali à esquerda você vê uma imagem incolorida do local hoje, como ele está. Ah, mas André, que estranho. Vamos para a próxima imagem. Isso. Você vê que na época quando ela foi sepultada, essa construção que hoje você vê que está toda aí riscada em vermelho não existia. O cemitério ainda não tinha muita gente enterrada nele. Por causa da Marilyn, agora muitos atores e atrizes querem ser enterrados lá ao longo destes anos todos, já se passaram 60 anos, toda a estrutura do cemitério foi sendo ampliada com nichos sendo colocados nas laterais. Mas você vê que o túmulo da Marilyn não mudou de lugar. E como Humberto de Campos contou naquele slide que eu li aqui com a Solange, há um canto eu li a inscrição, a simples inscrição não tinha lá um epitáfio que jaz a jovem atriz de talento que vai deixar nada disso. Ele só leu o quê? Ele só leu Marilyn Monroe 1926-1962 que é o que você vai ver na próxima imagem. Isso aí. Ele descreve o que ele leu. Olha só que interessante, mais um detalhe que se confirma. Marilyn Monroe 1926-1962. Como Humberto é fiel ao que ele está descrevendo e como a mediunidade de Chico Xavier é tão assim precisa, tão exata, tão confiável como sempre fora. Só que agora nos tempos modernos a gente pode constatar isto. Não é isso é muito bonito. Isso é muito nobre. Você saber que um espírito se dedicou a esquecer de si mesmo para que os espíritos nos mostrassem a precisão do processo mediúnico que acontece por intermédio de espíritos encarnados que têm responsabilidade como Chico tinha. Que eram médiuns de verdade sérios que renunciavam a sua própria vida para serem ferramentas dos espíritos. Não são todos os médiuns que estão nesse nível de capacidade. Mas o Chico é inquestionável, é impressionante como ele é preciso. E mesmo quando a gente vai buscar a importância de nós tentarmos chegar o mais próximo possível em termos das imagens. Porque como nós vimos agora, se você busca a imagem do cemitério agora, nesse período, você não vai achar a informação das laranjeiras. Mas se você busca na data, no período em que ao qual o espírito está se referindo, você encontra essas referências. Isso é muito bonito. Você confirma que aquilo que Humberto de Campos viu e relatou realmente existiu. Perfeitamente. Vamos agora para o próximo slide. Sim, disse o Clinton. Respondeu ele e acentuou com expressão significativa. Mas, meu amigo, não se detenha, porém, a tatear a legenda mortuária. Isso que está escrito aí, não fique aí só olhando, não. Ela está viva e você pode encontrá-la aqui e agora. Como? Disse Humberto. Como? Eu posso encontrar a Merlin? O amigo indicou o frondoso oumo chinês cuja galharia compõe Esmeraldino Refúgio no largo recinto e disse Ela que descansa de certo em visita de reconforto e reminiscências. Ela está ali. Certamente ela está se reconfortando e está lembrando das coisas que aconteceram com ela. Agora você vai ver na sequência uma fotografia retirada de um vídeo também do dia do sepultamento. Vocês estão vendo aquela árvore? Para onde está indo uma pessoa, um senhor de costa? Olha o tamanho da sombra. Esta árvore já existia naquele tempo. Está próxima porque vejam só todo esse batalhão de fotógrafos, repórteres, todos eles ali tirando fotografias é justamente diante do túmulo da Marilyn. E ali atrás o omo chinês. Aí vem o próximo comentário de Humberto de Campos no slide seguinte. Há poucos passos de nós, uma jovem desencarnada, mas ainda evidentemente enferma, repousava a cabeleira loura no colo de simpática senhora que a tutelava. Marilyn Morrow, pois era ela, exibia a face desfigurada e os olhos tristes, informados de que não seria lícito abordá-la para alguns momentos de conversa, aproximando-nos respeitosos. Agora, ele está dizendo que a poucos passos de nós, ele estava lá na lápide, onde tinha aquele escrito lá, Marilyn Morrow, 1926, e estava ali, ele estava tocando aquele lugar. Aí o Clinton disse a ele, não, não fique aqui não, ela está aqui. E ele diz, a poucos passos de nós. Vamos para o próximo slide? Olha lá, lá estava à direita a tumba onde o corpo estava sepultado, naquele retângulo vermelho. E o homo chinês está ali, próximo, a poucos passos. Eu fui no Google Earth e fomos fazer uma verificação deste fato. Vamos para a próxima imagem. Olha lá, visto de cima, ali está o homo, aquela imagem em preto e branco que você viu, aquela sombra, e ali a seta em vermelho indicando onde está o túmulo. Agora vamos para a próxima imagem. Eu entrei com o Google Earth e medi a distância com a régua. Veja só quantos metros distam entre, existem, né, entre o homo no seu núcleo, onde tem geralmente o tronco, e o local em que o corpo foi sepultado. 24,99 metros, 25 metros, alguns passos. Não são 300 metros, 500 metros, um quilômetro, não. Alguns passos ela estava ali. A árvore está lá, a sepultura está lá. E tudo isto atesta a precisão dos detalhes. E se até aqui você vê como Humberto de Campos foi tão fiel em tudo que ele escreveu, imagine o relato que ele vai fazer e a partir daí ele vai conversar com a Marilyn e nós não vamos trazer aqui esse relato porque você pode ir lá no nosso Alegria de Viver e vai assistir o que ele contou sobre a conversa, mas você vê se é preciso na laranjeira, na subida do terreno, na lápide. Imagina a precisão do que ela disse a ele, o que ele está contando. Não está inventando nada. São realmente relatos perfeitos, feitos por um espírito que estava na Califórnia através de um médium que depois ele vai comunicar-se em Uberaba, no Brasil, milhares de quilômetros de distância. É impactante. O médium que não tinha acesso na época, como eu disse anteriormente, não existia internet, não existia, não era fácil você obter as informações assim. Agora, para acabar, Solange, nós não vamos mais falar sobre esse livro, mas vamos falar sobre o detalhe da vida dela. Você vai ver no próximo slide. Vocês estão vendo as fotografias feitas da porta da casa, já dentro do terreno da casa onde ela morreu no dia 5 de agosto de 1962. E aí você vê coincidência ou profecia? São todos repórteres que ficaram sabendo que ela tinha morrido. Isso ainda no domingo. Essas fotos são feitas no domingo. A polícia já está ali, está vendo? Tudo em preto e branco. Você vê as pessoas que queriam saber se era verdade. E olha que interessante o que vem agora. Pode passar. Marilyn Monroe adquiriu sua primeira casa própria no início de 1962, ou seja, no ano em que ela faleceu. era uma casa ao estilo mexicano no bairro de Brentwood. Marilyn viveu ali somente até o meio do ano. Porque ela mudou-se no começo do ano e morreu no dia 5 de agosto. Ela, quando muito, viveu ali 6, 7 meses. E você vê ali a imagem colorida e depois a mesma porta em preto e branco. Agora, dá uma olhadinha no próximo slide. Na porta principal de entrada da casa, quatro ladrilhos mexicanos cimentados no chão com um tapete de boas-vindas formavam a inscrição em latim Cursum Perficio. Cursum Perficio é o nome desta mensagem. Quando ela comprou a casa, já via isto. Ela não foi ela que pôs. era um fator de decoração que o dono, que o construtor resolveu colocar logo na entrada da casa. Cursum Perficio. Por que será que isso é coincidência ou é premonição? Sabe por quê? Você sabe o que essa expressão latina quer dizer? Dá uma olhadinha no próximo slide. Cursum Perficio. Minha jornada termina aqui. Veja só. No piso de entrada existe esta mensagem. Minha jornada termina aqui. Interessante, não é? Agora fica a seu critério. Isso foi coincidência ou foi premonição? Não é? Espero que vocês tenham gostado. Porque de verdade isso só nos dá mais respeito à exatidão, à seriedade da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Não é, Solange? Isso mesmo. E não deixem de ver a entrevista. É uma entrevista muito interessante. E na entrevista nós podemos sentir um pouco do que era e do que foi a Marilyn ser humano. Porque nós temos aquela ideia da mulher maravilhosa, sensual, aquela mulher que envolveu tantos homens e tão desejada. Mas na entrevista você pega esse caráter mais humano da Marilyn. o título do vídeo é Jornada Uma Jornada em Hollywood. Não é, André? Entrevista Encontro em Hollywood. Encontro em Hollywood. Isso mesmo. Assista lá. No nosso programa Alegria de Viver, hein? Já está disponível aí na internet. Muito bem. Nós nos vemos no próximo Espiritismo Sem Mistério. Tchau, gente. Beijão. Até lá. Espiritismo Sem Mistério Alegria de Viver 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 Alegria de Viver